Entra aí, entra aí! Ih, ele tá dormindo! É muito preguiçoso, depois fica falando pra gente que tá trabalhando, olha só! Hum, é mesmo, folgado, né? Olha só, a gente vai acordar ele e ele vai falar que tava trabalhando, quer ver? Oh, capitão! Capitão! Foda, rapaz! O que que foi? Acho que tá chegando no porto, olha ali atrás, ó! Nossa, ainda bem que vocês me acordaram, porque tá trabalhando a beça! Uhum, eu vi isso! Falei com você! O que que vocês tão cochichando? Nada não! Nada não! Nada não! Fica! Fica! Você não falou que ia procurar um tal de tesouro aqui? Sim, a gente vai sair e vamos procurar o tesouro! Por isso, eu tenho um mapa! Oh, que bom! Hum! Hum! Só que eu não sei usar muito bem não! Ué! Então vamos descer lá pra gente procurar! Tem que ter uma bússola! Vocês tem uma bússola? Hum! Verdade! A gente tem que ter uma bússola! É! Senão a gente vai se perder! Não tem não! Mas a ilha é pequena! Acho que não dá pra gente se perder não, gente! Deixa eu ver! Você acha que não? É! Se for todo mundo junto, não vai se perder! Se se perder, se perde todo mundo junto! A gente não pode se separar! Tá bom! Então vamos lá! Vamos fazer o seguinte! A gente vai seguindo pelo mapa, tá bom? Tá bom! Então vamos lá! Vem comigo, gente! Olha só! Vamos lá! E a gente vai conseguir o tesouro! Vamos ficar rico! Eu! Quero ver isso! Quero ver a gente ficar rico! Poxa! Eu acho que ele não tá acreditando que ele tá em tesouro não, lixa! Sei lá! Hum! Coitado dele! Poxa! Presta atenção aí! Você tem que acreditar em... Amor! Eu acredito! Vou fingir que acredito! Porque até agora eu não vi a gente tá procurando esse tesouro já há um tempão! nas outras ilhas! E você falou! Agora que tem um tesouro nessa ilha aqui! A gente já foi em um montão de ilha e ninguém encontrou nada! Nessa aqui eu tenho certeza! Ah! Então vamos lá! Vem! Vem comigo, gente! Vem! Tomara que a gente encontre assim e a gente fique muito rico! Muito rico! Eu vou encontrar o tesouro e vou comprar várias joias pra mim! Eu vou ficar mais rico do que o Bill Gates! Se eu for quer saber! Vai ficar mais rico do que quem? Bill Gates! Tu não conhece não? Não conheço esse aí não! Caramba! Tá muito burro então! Você tá me chamando de burro seu capitão? Não! Não! Eu falei que você é muito bom então! Ah tá! Eu pensei que você tava me desrespeitando! Isso! Imagina! Gente! Vamos logo! A gente tá muito medo! Vamos! 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 Aqui! Gente! Me segue! Me segue! Tá seguindo! Olha aqui! Nossa! Esse lugar aqui é muito estranho! As pessoas têm um nariz muito grande! E fica cheio mesmo! O tempo todo! Quer viu? Parece até que tão fazendo cocô sentado! Fica assim! Que nojo! Deixa eu olhar! Olha gente! Acho que é por aqui! Por aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Me segue! Aqui! Aqui! Por essa trilha! Aqui! É assim mesmo! Ai caramba! Pera aí! Quem foi? Nada não! Eu passei na frente gente! Vai! Vai na frente! Vai na frente! Vamos passar aqui! Nossa! Aqui tá cheio de árvores! Não tá nessa! É! Tô com medo! Caramba! Nossa! Aqui dá pra ver! Ih! Vamos voltar! Vamos voltar aqui! Vamos voltar aqui! O que foi? Tem nada aqui não! Vamos voltar! Tem nada aqui não! Hum! Estranho isso hein! Tem nada aqui não! Pode! Vamos voltar! Pode voltar! Ué! Mas deixa! Aqui não tava falando que tinha o tesouro! É! Mas aqui não tem nada não! Aqui é um cemitério! Tô até com medo de ficar aqui! Vamos embora! É verdade! É um cemitério! Olha! É! Tem nada aqui não! Pode ir embora! O que que cê tá escondendo aí? Eu? Não tô escondendo nada não! Não tem nada aqui! Não tem nem o tesouro aqui! Tem alguma coisa aí atrás! Eu tô vendo! Eu tô vendo alguma coisa brilhando aí atrás de você! Não tem! Tem nem o tesouro aqui! Não tem nada! Pode ir embora! Olha só ali ó! Tá vendo ali? Tá! Só uma penada aqui! Vai pegar vocês aqui ó! Nossa! Pior que é verdade! Tem um monte de pessoa morta! Mas que que é isso aí ó! Você tá... Ah! Nada! Não! Nada aqui não! Pode ir embora! Tem uma luz aí atrás! Tem uma luz atrás de você! Olha só ali! Ele tá... Ele tá mentindo pra gente! Tá cheio de tesouro aqui! Não tem nada aqui não! É tudo meu! 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 Foi eu que achei! Tudo seu! Tudo seu! Nada! A gente deu mais trabalho! Eu fiquei trabalhando lá horas pra chegar aqui! Tu ficou dormindo rapaz! Tu não fez nada! Tu tava o tempo todo dormindo! Quem trabalhou foi eu e a Alice! Vocês que joram aqui é que... Que tem alguma coisa aqui pra gente! É só meu e da Alice! Tu ficou dormindo o tempo todo! Ainda fala que eu sou a capitão! Capitão de quê? Eu sou a capitão! O barco! O barco! O barco é meu! Eu que recrutei vocês dois! E o tesouro é nosso! Eu tive uma ideia! O que vocês acham da gente dividir? Eu vou ficar aqui com 50%, aí você fica com 25% e ele com 25%! É o quê?! Peraí! É! Ué! Nada mais que justo! Eu ficar com 50% porque eu sou mulher! Eu preciso comprar joias! Nada a ver! Nada a ver! Vamos fazer assim! É! Eu fico com 99,98%! Sem graça! Não gostei dessa ideia! O quê?! Caramba! Gente! Vocês são muito burros! Você também, hein! Minguado! Você é muito burro! Lícia! Você é muito burra! Não! Vamos dividir certinho então! Tá! Como é que... Minguado fica com 90%, a Lícia fica com 5% e eu fico com o restante! Não! Vai ser muito burro! Tá bom! Eu aceito! Eu aceito! Eu aceito! Eu não! Eu não aceito isso! Eu quero 50%! Tá justo! Eu fico com 90% e você fica com 5%! 90% é quanto aqui? Ah! Essa! Vamos fazer as contas! Eu fico com 90%, a Lícia fica com 5% e você fica com o resto! O resto! E o resto aqui é quanto? Quê?! O resto é o menos nessa metade aqui! O resto! O resto! O resto é daqui! Ó! É só isso aqui? Ah! Não quero não! 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 Toma isso aí! Não quero não! Ah! Você achou um pouquinho? Então eu quero! Vamos fazer o quarto! Você fica com 90% e eu fico com 10% e o restante fica pra ele! É! Verdade! É! E o restante é quanto pra mim? Hã? O restante aqui é quanto pra mim? É gelo! 90% pra ele, pro minguado e você vai ficar com gelo! Eu vou ficar com 10%, você não quer só a parte? Mas a minha parte é só aquela mixaria ali? Só isso aqui, cara? O quê?! Não quero! Já falei! Mas eu sou... Eu sou o capitão! Quem sabe sou eu! Mas foi eu que achei tudo aqui ó! Tudo! Tudo! Mas você achou o quê? Foi eu que falei pra gente vir pra cá! Eu fiquei mó trabalho lá! Dei mó trabalho! É! Eu tô dormindo! Não fazia nada! Que dormindo! Você me respeita! Me respeita! Que dormindo o quê?! Isso! Que que tu acha que a gente tem que dividir? É! Pra nós certinha assim, né? 90%... Ah! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Hã? Eu tô ouvindo o que vocês estavam falando! Mas você tá dividindo-me direito! Não fazia direito não! Tudo mesmo! Tudo mesmo! Vou roubar tudo! Não! Não fazia tudo! Peraí! Peraí! Olha só! Tá vendo isso aqui, ó? Ah! Tá vendo? O que que tem?! Se você não me devolver... Vou fazer uma besteira com você aqui! Tá escutando isso? Gente... Não precisa de tanta violência, gente! Era só me dar metade! Vocês ficavam com 25%! Outros ficavam com 25%! Acabou! 25% é metade da metade! A gente não tá fechado que eu fui! E aí tá fugindo! Ele tá fugindo com o dinheiro! Ele tá fugindo com o dinheiro! Cadê ele, aquele safado? Eu vou pegar ele! Peraí! Volta aqui, ô canada! Ah! 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 Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? O dinheiro é meu! Cadê meu dinheiro? O dinheiro é meu! Não é dinheiro não! E você não vai dividir com a gente não? Vai ficar só com ele? Tudo pra você? Tudo pra mim! Tudo pra mim! Não é justo! Eu vou embora! Tchau! Oi! Polícia! Polícia! O que que a gente faz? Vamos fazer o seguinte! Deixa ele ir! Aí! Nós vamos pegar ele! Tá! Vamos pro navio! Ele deve tá indo pro navio! A gente rouba todo o tesouro! Deixa ele! Vamo lá! Ei! Peraí rapaz! Eu não falei pra você! Pra você devolver o nosso tesouro? Ué! Mas isso aqui é todo meu! Isso aqui é meu! Isso aqui é meu! Isso aqui é meu! Não! Você quer ver o que que é seu aqui? Quer? O que 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 você vai fazer? Você vai matar o capitão? Toma! 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 Hum! Isso aí! Agora nós pode dividir! Meia a meio! Noventa por cento pra você é o resto pra mim! Tá bom? Ah! Legal! Amei! Adolei!